Amiguinhos e amiguinhas, depois de um ano conturbado, como o de 2021, com a Bolsa, podemos dizer que 2022, Doni, não chegava com grandes expectativas. Aliás, muita gente falou o seguinte, se ficar no zero a zero já está meio que bom. Bom, mas eis que 2022 está surpreendendo, não apenas com a alta do Ibovespa, que é a Bolsa que mais rendeu em dólares do mundo, mas também, Doni, com a moeda americana que derreteu esse ano. Para muitos, um milagre divino, por isso estamos aqui com a turma do Better Call Saul e do Breaking Bad, além do poderoso chefão. Pois é, Samiboy, e eu, pelo visto, errei o timing. Eu fui morar nos Estados Unidos, tendo despesa com dólar a quase 6, e quando eu volto, o danado vai para baixo de 5. Errou! Agora, interessante, não era um movimento esperado, né? Está, na verdade, operando na contramão das projeções da maioria dos analistas. Para a gente ter uma ideia, no boletim Focus, de meados de março, os economistas ainda projetavam o dólar em um patamar de 5,30 para esse ano. E o que muitos se perguntam é, como isso pode ser possível? Haja vista que estamos em um cenário de guerra na Ucrânia, uma inflação no mundo, além da turbulência, por conta do ano eleitoral por aqui. Então, como explicar esse bom humor no mercado brasileiro? Bem, para começar, temos um setor importante aqui chamado de commodities, que trabalha a nosso favor. Se você que nos assiste sempre quis saber o que são commodities, vou tentar traduzir. Zanuto, grande craque, pode colocar aqui a Wikipédia falando commodities, além do card de um programa que fizemos recentemente sobre o tema. Olha, as commodities são, na verdade, um tipo de matéria-prima. Tem as agrícolas, como trigo, milho e açúcar. Tem as minerais, como minério de ferro, petróleo, gás natural. Tem metais, como ouro, prata e alumínio. O preço desses itens vem em uma escalada de alta por conta do próprio cenário de guerra. E o Brasil é um grande exportador. Ou seja, o que o Brasil vende subiu de preço. Assim, a gente recebe mais dólares para entregar as mesmas commodities. E no mercado de câmbio também se aplica a oferta e demanda. Com mais dólar entrando, a oferta dele aumenta e a cotação cai. Somado a isso, temos juros bem elevados por aqui. A última decisão do cupom, que é o Comitê de Política Monetária, estabeleceu a Selic em 11,75%, o que faz brilhar o olho do investidor estrangeiro. E entrando mais dólares aqui, o real também acaba mais valorizado. E, por conseguinte, uma inflação mais controlada. A questão é que, até então, apenas a primeira opção vem surtindo efeito. Se levar em consideração que a gente tem no país empresas como Petrobras, Vale, além dos maiores produtores agrícolas do mundo, isso acaba atraindo investimento estrangeiro. Desde o início do ano até o dia 29 de março, o saldo de capital estrangeiro na B3 chegou a 90 bilhões de reais. Só que, em todo o ano passado, o saldo foi de 102 bilhões de reais. O que, aliás, foi recorde na série histórica. Ou seja, a gente tem uma baita entrada de capital gringo em menos de quatro meses desse ano. Agora, claro que esse resultado foi, em parte, impulsionado pelo fluxo de investidores que deixaram a Rússia e o leste europeu por conta da instabilidade por lá. E encontraram no Brasil uma alternativa de investimento entre outros países emergentes. Muita gente fala que esse capital é volátil. É verdade. A permanência dos recursos aqui no Brasil depende do nosso mercado. Bom, já atraímos. Agora, manter esses recursos e atrair mais uma outra história. Mas, se a gente olhar bem, Dona, alguns fatores contam a nosso favor na conjuntura atual. Temos uma belíssima taxa de juros. Isso é, juros reais. Taxa descontada da inflação. Das maiores do mundo, se não for a maior. Depende de quem você considera. Rússia, não Rússia, não Rússia. A nossa bolsa, esse ano, bateu em todo mundo em dólares. E, por último, o mundo está se recompondo e somos bem posicionados em commodities. Mas a questão que eu lhe faço é, até quando durará essa harmonia, esse namoro do mundo com o Brasil em termos financeiros? É, acontece que com relação à taxa de câmbio, que é um preço importante para todas as economias, essa é uma das áreas mais difíceis de fazer projeção. E é difícil também saber até onde vai essa tendência de queda. A expectativa é que ela possa continuar mais um pouco, porque ainda tem mais uma sinalização de alta na Selic, que, como a gente falou, é uma das maiores taxas de juros reais, já descontando a inflação, do mundo. Só a Rússia ganha da gente nesse quesito. Exatamente. Então, não dá para cravar numa pedra até quando vai essa queda no câmbio. Além do aumento da inflação, que continua no radar e pode mudar o jogo, temos também as eleições se aproximando, o que deve trazer volatilidade na economia como um todo, bolsa e câmbio. Já que nenhum dos candidatos favoritos à presidência é percebido pelo mercado com uma grande agenda econômica do ponto de vista ortodoxo e com reformas para reduzir, de fato, o gasto público. O mercado, por enquanto, está projetando um dólar na casa dos 5,30 até o final desse ano. Se a gente analisar qualquer valor menor do que esse, a resposta é sim. Essa pode ser uma boa oportunidade para apostar em dólar. Então, se você vai viajar e pretende comprar dólares ou se está de olho em um momento interessante para tentar lucrar com a variação cambial ou se tiver, talvez, uma conta para pagar em dólares, fica esperto, esperta em toda análise de cenário que a gente fez. Esse pode ser um momento interessante para isso. Para quem quer comprar a moeda em espécie, uma sugestão é ir fazendo aos poucos, não de uma única tacada. Dessa forma, você vai montando um preço médio e não corre o risco de colocar todas as fichas em uma única transação, em um único momento. Tem também fundos multimercados que montam posições em dólar e que estão com os preços descontados, por assim dizer. Outra opção são os próprios fundos cambiais, onde o gestor administra os recursos. Tem fundo ligado ao euro e ao dólar. Tem que ler bem o regulamento, porque, às vezes, o objetivo do fundo é acompanhar. Se sobe o dólar, tem que subir o fundo. Se cai, cai, por aí vai. Mas, em relação a fundos, cuidado. Muitas vezes, as taxas são altas e não compensam o investimento. E o retorno acaba se diluindo ou piorando muito. Então, o fundo queria replicar o dólar. Replicou o dólar, caiu, você perdeu no fundo, mas a taxa, então, é uma opção que tem que ser bem avaliada. A opção que eu vou dar agora é a que eu mais gosto. Contratos futuros mini de dólar. Ou seja, você vai ganhar a flutuação diária do dólar. Se você vai viajar, por exemplo, você compra o contrato futuro, dólar vai subindo, você vai ganhando. Se está caindo, vai perdendo. Só que, como você vai pagar em dólar, acaba fazendo o que a gente chama de hedge, de proteção. Vale a pena conferir isso. Quem sabe, fica aí a sugestão para os nossos editores de fazer um especial sobre mini contratos de dólar. Já fizemos isso, pode olhar aí, mas é um tema que vale a pena voltar. No caso do contrato futuro, o investidor compra a moeda já considerando a conjuntura atual de cotação. Você consegue travar essa cotação, mas recebe em uma data futura pré-estabelecida. Se lá no recebimento o dólar tiver subido, o investidor vende a um preço mais alto do que pagou. É óbvio, mas muitos desconhecem essa modalidade porque nem sempre é um investimento acessível. Segundo a B3, apenas 4% dos investidores nessa modalidade são pessoa física. Já os mini contratos têm maior liquidez por terem um custo menor. A negociação é realizada o tempo inteiro e sua operação se parece com a compra de uma ação. A operação, digo, de entrar nesses contratos. Basta digitar o código do dólar futuro e seu vencimento. E, para finalizar, não podemos esquecer deles, sim, os BDRs, que são os recibos. Não as ações propriamente ditas de empresas gringas que podem, e na maioria dos casos, são cotadas em dólar. E como os BDRs acompanham a movimentação do dólar, tem boas empresas a preços mais atrativos. O real ficou mais forte, o seu poder de compra como investidor e investidor aumentou nesse caso. E, proporcionalmente, comprar o BDR de uma empresa estrangeira ficou mais barato do que se você tivesse comprado com o dólar de algumas poucas semanas atrás. E vamos para o giro de notícias. O economista Adriano Pires desistiu de ocupar a presidência da Petrobras, segundo informações do jornal O Globo e da coluna Radar da Veja. Pires foi indicado pelo Palácio do Planalto para o cargo na semana passada para substituir o general Joaquim da Silva e Luna. Os conflitos de interesse que o economista enfrentaria na Petrobras seriam os principais motivos. O governo do Reino Unido anunciou uma série de iniciativas que visam transformar o país em um centro global de tecnologia e investimento em criptomoedas. As etapas iniciais, de acordo com as declarações do ministro do Tesouro da Nação, será levar as stablecoins para a estrutura de pagamentos do Reino Unido. Isso introduziria no país um regime regulatório para as stablecoins. As ações da rede social Twitter dispararam após um documento regulatório revelar que Elon Musk já tem mais de 9% das ações da empresa. A participação do bilionário no Twitter vale aproximadamente 2,89 bilhões de dólares. O valor de mercado total da empresa, que é listada na New York Stock Exchange, é de 31,47 bilhões de dólares. Notícias giradas. E você aí de casa, gostou do tema? Já acompanha nosso canal faz tempo? O que você está achando? Deixa nos comentários. Já se inscreveu? Dá aquela fortalecida no like. Também ative os sininhos. E nos siga, claro, Doni, no investnews.com.br ou nas redes sociais, que todas têm o arroba investnews.br tudo junto. E uma coisa é certa, estaremos eu e Doni no próximo Cafeína. Doni, obrigado pela parceria e a vocês, obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Exatamente, Samiboy. Eu que agradeço. Valeu. Quanto a isso, não resta dúvida. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto